Quase que eu acertei nos andares. Eu falei que eram doze. São onze. Oh! Oh! Mas acho que quando eu vou nas missões eu não ultrapasso tudo isso não. Boa! Só para você daria para recrutar alguém só o do like. Vamos lá. Tá. Ah já! Voltou tudo. Eita rapaz. Fiquei paralisado. Eu e o Minato. Quantos revivis que eu tenho? Nenhum? Se atacar eu e Minato já era. Estamos fritos que nem batata frita. Vamos ficar fritos que nem batata frita. Caracos. Pô, estava crente que tinha mais um. Putz grila. Um growlite ali. Aqui. Tá aqui. Boa. Acho que são três andares. Três ou cinco. Opa, tem um item aqui. Uma moedinha. Para mim. Hum, 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 hum. Vai você, Minato. Acabou. 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 Aí! Boa, Minato! Level 11. Ah, um Glóico. Então tá de boa. Só dá uma... Jato d'água nele. E o Pikachu dá uma investida. O Minato dá uma investida. Bora. É, eu falei que eram três. Pior que agora vai ser complicadérrimo. Eu não tenho revivir aqui. Então estou frita como batata frita. Ê, rapaz. Ô, Minato! Tá atrás de mim, rapaz? O que é que eu vou fazer? Vai pra cima. Não tenho escolha? Eu esqueci que ele é um pássaro. Não vai funcionar. Tem que ser jato d'água. Espera aí, ó. Eu acho que o investido é que vai sair melhor. Dezoito. Nove. Onze. Hum, não vai atacar. Beleza. Vou comer o jato d'água. Vinte e nove. Então vou de jato d'água. Vou comer uma... Vou comer uma frutinha. Ai! Jato d'água. Vinte e quatro. Puts. Menos dez. Opa! Ficou sem uma jogada. Beleza. Boa! Nem sei se podia recrutar ele. Já era. Acho que não dá pra recrutar, não. Só vem... Só vem outra coisa. Só pra ver se dá pra recrutar. Dá, não. Dá, não. Dá, não. Então deixa no F2 mesmo. Pensei que dava pra recrutar. Não dá, não. Boa! Ih! Ih! Eu tenho medo de tu não, rapá. E o Shiftry? 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 Sei lá como é que fala. Ah! Minato! Boca de trapo! Ah! Ah é, eu lembro, eu tenho que procurar o chato, o chatu, sei lá Não, 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 outro dia com muito prazer eu vou, não vou agora não que eu tô com o level muito baixo Que eu me lembre, o Alakazam ele não vai contar nada, mas aquele Gengar nojento vai ouvir a história e vai espalhar pra todo mundo Boca de trapo Gengar nojento